Conseguir dinheiro é o tema da nossa live de hoje e de antemão já quero informar que todos os dias de manhã, na segunda a sexta-feira, estou eu aqui às sete e meia da manhã para fazer lives, falando sobre vários temas. Na semana passada eu já abordei o tema o que é dinheiro, essa parte é muito importante, e dois pilares também muito importantes para que você possa alcançar a sua riqueza, né? E hoje eu quero falar um pouquinho em como conseguir o dinheiro, que é nada mais nada menos do que uma moeda de troca. Antes de mais nada, clica neste coração e compartilhe esta live para suas amigas também ficarem ricas, sem problema com a Receita Federal, que é sem dúvida nenhuma um desafio, mas estou eu aqui para desmistificar algumas questões. As lives que eu tenho feito pela manhã serão sempre lives mais rapidinhas, para a gente estar falando sobre alguns temas importantes aqui. Então vamos lá, como conseguir dinheiro? Eu vou falar novamente, porque sou didática, dinheiro ele é uma moeda de troca, dinheiro é uma moeda de troca, e para isso, para que você possa conseguir essa moeda de troca, você tem que ter alguma coisa para trocar com o coleguinha, tá bom? Você precisa identificar qual a necessidade da outra pessoa para que vocês possam fazer essa troca. Vou dar um exemplo muito simples, que era lá no passado o escambo. Eu tinha o arroz, eu era produtora de arroz, e você produtora de feijão. E aí o que a gente fazia? Trocava. Ó, eu vou te dar um pouquinho de arroz, você me dá um pouquinho de feijão, logo agora eu não vou comer só arroz, vou comer arroz com feijão. Logo, você não vai comer só feijão, você vai comer feijão com arroz. Então essa moeda de troca é a base do que a gente chama de dinheiro, tá bom? Óbvio que, por exemplo, a gente foi ao longo do tempo transformando o dinheiro, essa troca, em cédulas, para que essa troca seja uma troca mais justa, ok? Então vamos entender os conceitos, para que as trocas sejam justas. Aí criou-se aí esses papeizinhos carimbados, um valor, e aí a gente acha que realmente isso aqui vale super 10 reais. Às vezes não. Por quê? Porque tu pega 10 reais e compra um bolo de pote, come, caga, reclama que engordou. É sobre isso. Então esses 10 reais talvez sejam muito caros. Essa questão aqui, ó, de cédula, ela tá acabando. Hoje a gente já está migrando para o dinheiro digital. Mas o conceito, ele vai continuar sendo o mesmo. Troca. Então como eu consigo dinheiro, Dani? Tendo um produto, serviço para oferecer, para vender. Aprendendo a resolver problemas das outras pessoas. Onde eu tenho uma dificuldade, eu preciso de mão de obra e você sabe, tem aquela capacidade produtiva de me atender. Então a gente vai fazer uma troca. Eu vou pegar e vou te pagar um salário. Você vai fazer aquela determinada função por um determinado período de tempo, ok? Então o conceito precisa estar muito claro dentro da nossa cabeça. Caso contrário, vai ficar viajando na maionese, não vai conseguir dinheiro. Essa é a realidade. E o pior, além de não conseguir o dinheiro, não vai entender como utilizá-lo, tá? A questão mais difícil na minha profissão não é uma planilha de Excel. É a pessoa ter o conceito e entender aquilo que ela está fazendo com o próprio dinheiro dela. Lembrando que o dinheiro, ele é uma moeda de troca, mas o que de fato você troca? Você troca até o tempo. O seu tempo e o seu tempo é a sua vida. Se você não entende que não são 10 reais, é hora de trabalho. É o seu tempo que está indo embora. Está indo embora por quê? Está valendo a pena? Ah, não está valendo a pena, Dani. Aí é onde a gente precisa entender um outro tipo de moeda de troca. Ah, então eu vou me capacitar, eu vou estudar e vou procurar uma outra forma de trazer o dinheiro para casa. De vender esse meu tempo, para que esse meu tempo seja mais caro. Óbvio que isso é toda uma estrutura, gente. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, é importante, principalmente, entender o fator temporal. Caso contrário, você não vai conseguir ter dinheiro e também não vai conseguir usá-lo da melhor forma possível. E não vai entender que você está vendendo o seu tempo. E aí eu vou dar aqui dois exemplos muito simples, tá? Exemplos de vida real. Existem, normalmente, duas formas de captação de recurso. Como, um, você trabalhando para uma outra pessoa, tá? Eu, Daniele, sou contadora. Tá, legal. E aí tem um escritório de contabilidade que está precisando de um contador. Eu vou fazer meu currículo com todas as minhas qualificações e vou enviar para esse escritório. Esse escritório vai ler o meu currículo. Vai falar, hum, legal. Essa profissional aqui é uma profissional que atende aquela demanda que a gente tem para fazer. Vai lá, me chama, a gente faz uma entrevista. Eu entrego a minha carteira de trabalho por um determinado valor e um determinado lacuna de tempo. Ó, você vai receber, sei lá, R$ 1.412,00 para trabalhar aqui de 8 às 18 e vai fazer essas funções. Você aceita? Ah, eu aceito. Ah, não, não aceito. Ok. Eu aceitei? Eu vou ler o contrato de trabalho, pelo amor de Jesus, tá? Vou ler o contrato de trabalho. Vou entender qual tipo de empresa é e qual sindicato é afiliado. Para quê? Para que eu tenha entendimento do plano de carreira que aquela empresa está para me oferecer. Eu posso entrar, por exemplo, como um assistente, mas nessa empresa existe supervisor, existe gerente, existe o que acima daquele cargo que eu entrei? E o que eu preciso fazer para chegar lá? E qual o valor salarial que aquela pessoa recebe? Então, isso é um plano básico de carreira, de vida, tá? E existe a outra possibilidade que é você trabalhar para você, ser dona do seu próprio negócio. Tipo, eu sou contadora, hoje eu trabalho para mim, eu tenho os meus próprios clientes de contabilidade. Só que a burocracia é diferente. A quantidade de tempo que eu vou demandar também é diferente. Eu, de certa forma, sou dona do meu tempo? Sim, mas não quer dizer que eu vou conseguir, por exemplo, ter um horário rígido de trabalho. Ah, de 8 às 18, acabou meu horário de trabalho, vou para casa, tchau, adeus e benção. No meu caso, isso não existe. Então, no meu caso, é de segunda a segunda, basicamente. Porque se o meu cliente tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, mesmo ele sabendo que eu não trabalho no sábado e domingo, se ele tiver alguma urgência, ele vai me mandar mensagem. Ele já está autorizado a isso. Para quê? Para resolver o problema de forma mais eficaz. Então, eu tenho, de certa forma, a liberdade de tempo, mas no outro partido eu também não tenho, tá? Então, vamos entender que não existe almoço grátis. Não existe um contexto de vida que é 100% prazer, que é 100% facilidade, gente. Isso é importantíssimo a gente parar para pensar. Por quê? Porque nessas duas formas do como ganhar dinheiro, existem burocracias, tá? E, seja em CLT, seja empreendendo, são coisas diferentes, capacidades diferentes, formações técnicas diferentes, formação de comportamentos diferentes, não tem pra onde fugir. E existem só essas duas formas de captar recursos, Dani? De certa forma, sim, gente. Por quê? Querendo ou não, a gente vai ter a burocracia. Se eu estou empregada pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e uma outra empresa, eu sou funcionário de uma empresa, essa empresa que me contratou, ela é a responsável pela burocracia, pelo recolhimento dos tributos. E ela vai me pagar o quê? O valor líquido disso. Então, tomem cuidado quando vocês aceitam uma proposta de trabalho de emprego, uma proposta de emprego. Por quê? Porque essa empresa que te contratou via CLT, ela é responsável pelo pagamento dos tributos, só que isso é descontado de você. Dois tributos básicos, INSS e imposto de renda. Então, vamos lá. Nossa, eu recebi uma proposta de trabalho que é 4 mil reais. Aí a pessoa fica ancorada na cabeça dela, 4 mil reais. E faz todo o planejamento dela financeiro com 4 mil reais. Não, gente. Tem que ser o valor líquido. Porque você, assim como todos nós do país, tem que pagar tributo. Normalizem isso, pelo amor da santa pelanca. Pra quê? Pra que você não tenha problema financeiro na sua vida. Pra que você também contribua com a sociedade, gente, de forma leve. Ah, mas eu confio, então. Aprende a votar. Aprende a cobrar. Ponto. Agora, vai ter que pagar. Eu pago, tu paga, nós pagamos, vós pagarás. Eu nem sei fazer essa parte aí. Mas, enfim. Tem que fazer o pagamento disso. Fica ligado. Porque não é o valor bruto que você vai receber. O valor líquido. Então, essa empresa, ela é responsável pela parte burocrática. Ah, eu quero empreender, Dani. Massa, legal. Super a favor. Lembrando que você é a responsável pela burocracia do pagamento do tributo do seu, daquele produto ou serviço que tu tá vendendo. E é responsável pelo que você vai fazer com o lucro líquido desse negócio na sua vida pessoal. Porque a gente empreende pra investir na nossa vida. Tá? A gente não empreende por esporte. Ai, nossa, eu tô com tesão de abrir um CNPJ, de ter uma caralhada de burocracia, ter que fazer emissão de nota, fazer controle de estoque. Nossa, isso me dá um tesão. Mentira, gente. Não dá, não. Saca? Eu, às vezes, aqui, em determinado produto que eu tenho aqui pra vender, especificamente a Hotmart, tá? Especificamente a Hotmart. Me dá um ranço. Vocês não têm noção do ranço eterno que eu tenho quando eu vou pegar os relatórios da Hotmart pra conferir. Eu fico aqui na força da raiva. É sobre isso. Mas eu faço. Eu faço. Mas faço com raiva. Faço com raiva. E, às vezes, eu fico assim, nossa, será que vale a pena continuar vendendo essa caceta? Porque eu vou te falar, deixa eu te dar um trabalho. Dar um trabalho, ficar conferindo. Aí, quando você vê... Gente, é triste, tá? Quem trabalha... Quando eu vejo essa galera aí falando de Hotmart, que, de certa forma, é uma forma de você conseguir dinheiro, mas não é tão simples como as pessoas falam aqui na internet, tá? É mentira pura. E quando você vai diluindo aquela quantidade de taxa que a Hotmart cobra e ainda vai pagar o tributo no valor bruto daquele produto e não no líquido menos as taxas da Hotmart, gente, é triste, tá? Porque o que sobra é triste. Aí você vê. Eu, pelo menos, tenho feito isso. Pô, será que vale a pena continuar investindo nesse tipo de coisa? Eu acho que se eu fizer uma outra coisa, eu tenho um resultado melhor, com uma burocracia menor. Então, pra isso, você precisa parar, sentar e estudar o seu negócio. Beleza, estudou o negócio, fez um bom planejamento e você tem que estudar, querida. E tem que ter profissionais pra te ajudar. Por quê? Porque, vamos lá. Vamos supor que você seja uma cabeleireira. Tu tem que ser a melhor cabeleireira. Você não vai ser a melhor contadora. Você vai ter que ter uma base pra que você tenha noção do que você tá fazendo. Mas você não vai ser contadora. Você vai contratar uma contadora. Aí você tem um salão que tem parceiros e tem que fazer os contratos. Você vai pagar uma advogada pra fazer os contratos pra você não ter problema trabalhista. Então, gente, entenda que beleza. Eu vou via CLT, é um caminho. Ah, mas eu ganho menos. Você ganha menos, mas a burocracia menor te dá mais tempo livre. Tá? Ah, eu vou empreender. A burocracia é maior. Controles maiores. E você precisa de profissionais pra te ajudar. Se você quer realmente ganhar dinheiro. Por quê? Gente, ficar rico vendendo na pessoa física. E sendo MEI, tu não vai ficar rica nunca. Sorry. Não tem pra onde fugir. É mirar no alto. Quem fica aqui vendendo no próprio... Recebendo no CPF. Garrado no MEI. Isso não existe. Você pode começar fazendo no CPF. Você pode começar migrando pro MEI. E depois disso, o céu é o limite. O céu é o limite dependendo do teu planejamento. Agora, eu vejo pessoas que ficam garradas recebendo ali na pessoa física. Não pagam INSS. Não nada, gente. Isso aí não é riqueza. Acordem. Acordem. Não é. A riqueza, ela é baseada na estrutura. Num bom planejamento. E naquilo que você quer pra sua vida. Tá? Só que a base de captação de dinheiro é essa. Eu tenho que identificar um problema de uma pessoa. Eu tenho que identificar o que a outra pessoa precisa. E a gente vai trocar. Tá? A gente vai... É baseado nessa troca. Só que trocas acontecem porque alguém precisa de alguma coisa. Então, eu vou voltar, tá? Pra ser didática. Pra mostrar pra vocês o seguinte. É importante você escolher aquilo que você quer. Não que depois de um tempo você não mude ideia. Eu até tava conversando com o meu filho sobre isso. Que ele vai fazer 14 anos agora ou no mês que vem. E aí eu já falei, ó. Vamos ver. Questão do menor aprendiz. Verificar a empresa que você quer trabalhar. Que não tem essa história de trabalhar comigo, não. Vai trabalhar fora pra saber como é que é a vida. E aí, meu filho, quantas... Eu já trabalhei em empresas maiores que tinham menores aprendizes que foram contratadas. Mas aí a pessoa entra lá numa empresa grande que tem plano de carreira. Se tem um bom comportamento de funcionários, soft skills, essas empresas normalmente capacitam as pessoas na hard skills. E aí a pessoa vai crescendo ao longo do tempo. Agora, cara, tomem muito cuidado com as coisas aqui da internet. Eu vejo muito. Não, mas que eles querem trabalho escravo pagando pouco. Gente, a gente mora no Brasil. Ai, cacete. A gente mora no Brasil. Esse papo furado de que a gente trabalha muito e ganha pouco é de alguém que tá pagando as coisas, tá? Porque quando a gente depende só da gente e a gente tem que pagar os nossos boletos, inicialmente, a gente não fica parando pra... Ai, nossa, porque fulano ganha má, ganha man, bicho. Você tem que trabalhar. Depois que você tá trabalhando, aí você vai o quê? Em vez de pegar esse dinheiro e comprar bolo de pote, comprar açaí e ficar fazendo happy hour com as amigas, você vai pagar uma faculdade, minha filha. Você vai fazer uma pós-graduação. Você vai se capacitar na sua área e vai poder cobrar mais caro. Mas isso não acontece de um dia pro outro. Acorda. Esse negócio de ficar rico de um dia pro outro é só de gente que tá muito endividada e precisa vender um curso pra você. Então, vamos entender os conceitos. Como conseguir dinheiro? Você precisa ter um produto ou serviço pra vender. Nem que esse produto ou serviço seja você. Entendeu? Seja você. Seja você uma enfermeira e vai trabalhar no hospital. Seja você uma contadora e vai trabalhar como contadora numa outra empresa. Seja você uma cabeleireira que vai trabalhar num salão de beleza. Seja você uma nail design que vai trabalhar como nail design em um estúdio. Seja você aí uma vendedora que vai trabalhar numa loja de shopping pra poder vender. E se você for muito espertinha, você consegue fazer muito dinheiro e depois montar o seu próprio negócio. Gente, vamos entender como funciona. A sua vida, ela depende só de você. Se você tá num emprego, num trabalho que não é o que você gostaria, vá se capacitar pra você ir pra onde você gostaria de ir. Fim de papo. E eu digo isso porque eu já fui de CLT, gente. Por anos e anos e anos da minha vida. Eu entrei pra empreender em 2016. Só que eu comecei a trabalhar na área contábil em 2007. Então, eu trabalhei em vários escritórios. Graças a Deus, chegou uma época na minha vida, depois de muitos anos de profissão. E eu nem faculdade ainda não tinha. Eu mandava meu currículo só pra poder saber qual é a da parada, saca? Vinha aquele monte de entrevista de emprego. Façam isso, façam isso. Você que é profissional, seja lá o que você for, pega lá o jornal de domingo, pega os classificados aqui na internet. Faça um currículo bem bonitinho e envia pra que você possa saber como que tá aí o seu currículo. E uma vez eu fiz isso porque eu não estava mais satisfeita no lugar onde eu estava, mas eu também não tinha noção de se eu era uma pessoa que os outros escritórios queriam trabalhar com eles. E eu lembro como se fosse hoje. Eu mandei 10, eram 10 vagas de emprego naquilo que eu queria trabalhar. E eu enviei pras 10 e 8, me chamaram pra entrevista. Eu fiquei super, tipo, caraca, que maneiro. Então, assim, no momento em que eu quiser sair daqui, brau, eu consigo ir pro outro lugar rapidinho. E um desses lugares me ofereceu, foca no resultado, tá? Foca no resultado, que o Titia é sinistra. Me ofereceu um valor salarial maior do que o que eu tinha na época. Aí, o que é que eu fiz? Peguei a informação e levei pra minha chefe. Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte. Eu não tô satisfeita. Gente, diálogo, cara. Vamos ser maduro, pelo amor de Deus. E olha que nessa época eu era nova. Eu não era igual eu sou de 38 anos de idade. Eu falei assim, ó, não estou mais satisfeita aqui. Então, eu recebi uma proposta de emprego que vai me pagar mais do que aqui. E aí, eu queria saber de você. Aí, o que é que ela fez? Não quis me perder também. E cobriu a oferta. E eu continuei nessa empresa. Por um tempo ainda, por um bom tempo, depois, eu simplesmente já, realmente, já tinha acabado. Meu tempo já era quase sete anos de escritório. Eu falei, não, agora já, eu preciso pra outros lugares. Preciso aprender outras coisas. E pra aí eu fui, tá? Em outros escritórios, outras empresas maiores. Isso me deu bagagem pra hoje poder empreender, tá? Então, inicialmente, é interessante você empreender na empresa de uma outra pessoa. Agora, no partir do momento que você tá empreendendo, toma vergonha na sua cara e faça a burocracia que tem que ser feita. Por quê? Porque se você não fizer, você não vai ficar rica. Não vai, não vai, tá? Amanhã, eu vou estar falando mais sobre essas questões burocráticas. Mas hoje, eu quis falar exatamente sobre o conceito de que não tem uma forma de você captar dinheiro sentado no sofá da sua casa assistindo Netflix, minha querida. Sorry. E também, seja você como CLT, esperando alguém te chamar pra trabalhar. Ah, eu vou esperar. Ou seja você empreendendo. Você tem lá um produto e um serviço, mas você tá assistindo Netflix, você não tá prospectando ninguém. Como que você vai ganhar dinheiro? Se tá fazendo isso, é porque alguém tá pagando as suas contas. Então, não se dê, não se dê escolhas. Tá? Porque quando a gente tem muitas escolhas, a gente acaba não escolhendo nada. Porque dá muito trabalho escolher. Por quê? Conceito. Cada escolha exige uma renúncia. Ponto. Eu escolhi isso, eu renunciei aquilo. Mas se eu fosse escolher outra coisa, eu teria que renunciar uma outra coisa. Então, não fica se dando muitas opções. Se você opta pra ir em CLT, cara, senta, se capacita, verifica o que que tem na sua área de atuação. O que que você precisa se capacitar pra ser a melhor. Se você é a melhor, você vai ganhar mais. Fim de papo. Tá? Quando eu trabalhava via CLT, eu gostava muito de ler os classificados. Claro que naquela época, lá no passado, existia classificados de jornal. E eu gostava muito de comprar o jornal exatamente pro classificado. Pra quê? Pra ler coisas que já estavam demandando nos outros lugares. Então, aí, eu lembro como se fosse hoje, gente. Na época, conhecimento de ERP. Eu, caralho, o que que é ERP? Eu não sabia o que que significava a sigla. Tá? E a sigla nada mais é de você entender sobre sistemas. Aí, eu vi a sigla, o que que eu fui? Fui pesquisar pra ver o que que era. Eu, ah, tá, essa sigla significa isso. Ah, isso aí eu já sei. Então, faça isso pra que você consiga medir o mercado. Tá? Isso é papo de gente velha. É isso. Entendeu? Que precisa pagar suas próprias contas. E deseja, de fato, criar riqueza. Tá? Criar fortuna. Isso demanda tempo. E demanda conhecimento. Se você não tem clareza disso, infelizmente, você não vai enriquecer. Tá? A não ser que você já tenha alguém que pague as suas contas. Eu vou ser sempre redundante em relação a isso. E aí, querida, se tem alguém que paga as suas contas, é normal mesmo você ter pouco se fuder. Tá? Nem aí pra hora do Brasil. Vai ficar se desgastando, emitindo nota, olhando o contrato, estudando, se capacitando. É, mas pra quê? Só que isso cobra depois um preço muito caro. E aí é sempre perguntas. O que você está disposta a pagar? Se você está disposta hoje se capacitar pra conseguir um emprego via CLT, ou você está disposta hoje a pegar as rédeas do seu negócio e fazer a burocracia da forma correta, contratar os profissionais necessários pra que faça, de fato, a burocracia certa. E sim, você vai perder lucratividade momentaneamente. Tá? Estruturar esse negócio pra que, de fato, você, ao longo do tempo, comece a colher os benefícios. Ah, não, eu não estou disposta a isso. Então, você vai colher o problema quando você estiver mais velha. Só que aí, quando você estiver mais velha, meu bem, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter força física pra resolver o problema. Você não vai ter capacidade psicológica pra resolver o problema. E aí, infelizmente, pode ser que você seja só mais uma pessoa de 220 milhões de pessoas do nosso país que vai virar e vai falar assim, Poxa, se eu tivesse ouvido aquela contadora meio doidinha falando que era pra eu encarar as dificuldades da burocracia, hoje eu teria uma vida diferente. Só que só quem vai poder fazer isso, de fato, é você sendo responsável pela sua vida, sendo responsável pela sua captação de dinheiro e sendo responsável pela criação da sua riqueza. Tá bom? Então, ó, um super beijo. Até amanhã às sete e meia da manhã, que eu vou continuar falando sempre sobre o tema dinheiro, contabilidade, educação financeira, pra gente ficar rica sem problema com a Receita Federal. Um super beijo. Fica com Deus. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.